No CETEP você faz o curso técnico em enfermagem em dois anos, professores qualificados com pós-graduação e laboratório de práticas completo. A grade curricular é atualizada e busca a formação ética e integral do aluno. O CETEP oferece ainda estágio e prática em ação sociais e encaminha para o mercado de trabalho. Além do técnico em enfermagem, o CETEP oferece ainda cursos de auxiliar em saúde bucal, qualificação em necropsia, atendente de farmácia, qualificação profissional à distância e preparatório para concursos públicos. Nós visamos formar um profissional da saúde para o século XXI, profissional competente, crítico, capaz de fazer e saber o porquê está fazendo e o que está fazendo. Porque nós formamos profissionais para trabalhar com vidas. Então o CETEP tem dois anos de duração, o curso técnico de enfermagem é um dos cursos mais procurados que temos. Ele é dois anos, tem três módulos, estágio supervisionado, estágio prático e encaminhamento para o mercado de trabalho também. Nossos professores trabalham sempre na perspectiva de que o aluno saia e tenha condição de passar num concurso público. Então é direcionado realmente para isso.